Música Buenos dias maldinha e sejam bem vindos ao vlog nosso número 10 aqui no canal Eu não consigo acreditar que só faltam tipo 15 dias para Natal, ou seja, duas semanas É bem assustador porque isto está a me passar mesmo bem rápido Hoje vou fazer a minha última apresentação oral Já tenho aqui as minhas coisinhas só para arrumar aqui na carteira Que eu recebi do El Corte Inglês Vai ser tipo a primeira vez deste ano que eu vou de carteira para a escola E vou levar a câmera também, né? Porque eu depois não vou almoçar a casa E eu estou com pressa por isso, não vamos perder mais tempo Vou só mostrar que hoje fiz umas beach waves porque queria me sentir tipo Yas Queen e fiz também maquiagem muito leve e é isso Beijos, até já Fomos ao Continente e olhem o que é que eu trouxe de lá 4€, isso, o que é que o período faz a uma rapariga? A sério Bárbara, apoia-me, por favor, diz-me que isto também te acontece E olhem para o meu cabelo hoje Ele não está bueda lindo Por acaso acho, olha Está bué giro E olhem o amorzinho da minha vidinha Doro Ele está ali com a barra Dorito, Dorito, anda aqui Ah, amor Ai, Jesus Fomos também comprar atum e milho porque não havia aqui E agora estamos aqui a aquecer a água A ferver a água E vamos fazer com esta massa aqui para mim e para a barra Ih, Pati, o que é que vais fazer? Jardineira Jardineira Jardineira? É tipo quadradinhos de frango Ah, ok, com arroz, não é? Eu vou supor que seja Este arroz é a melhor coisa do mundo, eu vou roubar Não é óbvio, não é? Este gajo não sabe fazer Eu estou imissível hoje Olha, no verdade, não sabe fazer jardineira de peru! Ele não sabe fazer massa, ele só sabe fazer ovinhos É para isso que tu estás comigo, é para eu te ensinar a cozinhar E apresento-vos o Fábio O dor de tempo é medo Eu nunca mais me esqueço de chegar cá a casa e o pai de tal E o pai de tal é tão brilhante para mim Sabes como é que isto se chama? E eu como, mas já está a hora que o pai está a manjar Então assim, Fábio, eu olhei com o Fábio Eu também já tive uma destas, só que pronto Tive que ir a deitar Porque os meus queijos a comeram Ou os meus pais a venderam Por menor interessante, malta Eu deixei o telemóvel cair à sanita hoje Se eu ficar sem telemóvel Eu vou me sentir a pessoa mais burra do mundo Sabem porquê? Eu estava a comprar essa Então eu não puse telemóvel em arroz E agora provavelmente fiquei sem telemóvel Olha, comparem o meu prato Eu sei que isto não parece muito Mas isto é imenso Isto tem arroz Tem atum Tem milho E tem massa Com o Deus Ele é gajo E está a comer menos que eu E ela também muito menos mesmo Então malta, já estou em casa E agora com... Oh meu Doentinho Eu estou triste malta A sério porque Eu vou-vos explicar Isto está... O touch está a funcionar super direitinho e tal O único problema O único problema é que o som disto Aparece como aos escutadores Quando eu não estou usando aos escutadores Por isso, se vocês souberem como resolver isso Digam Entretanto, ele está em arroz Eu estou incomunicável Não sei o que é que vou fazer à minha vida Mas pronto, vamos arranjar um jeito E agora nós vamos abrir os calendários Que eu quero chocolate Eu estou mesmo, a sério Vocês não têm noção Quanto chocolate é que eu já comi hoje A sério, eu já comi muito chocolate Do pingo doce Caiu este aqui de dia 10 E depois, como eu atiro sempre isto aqui E também caiu outro Que eu não sei de que dia é que é Mas que é outra Renita Por isso, vamos comer os dois Não há problema nenhum eu estar a comer os dois Porque como eu tenho dois calendários de chocolate Tipo, desde que eu não como os outros no dia errado Está tranquila Eu estou muito cordinha, sério O da Kinder temos aqui dia 10 Que eu não estou entendendo muito bem como tirar Temos um ovinho Este ovinho aqui, né? Vamos comer E por último Dia 10 O que é isto? É uma lima de unhas Uma lima de unhas Uma lima de unhas Vai-me dar bem da jeito Porque eu nunca tenho limas quando preciso Por isso, agora já tenho Uma quarta tabueta arrumada Então o que é que eu faço? Eu fujo Para não ter que eu arrumar Eu fiz que não vi Não vi nada Mas depois a minha mãe manda a vir comigo E não tenho que arrumar Não me apetece nada Por isso eu só arrumo quando ela manda a vir comigo Eu não sei a letra Quem é que é miminho? Olha os ciúmes Ela não gosta de câmaras Ela fica com vontade de perder a câmara No original Entretanto, quanto ao dia de hoje então Recebi um texto e fiquei bué feliz Porque eu tirei um 20 em inglês, malta Juro que eu não estava nada à espera E tipo, odeio armar-me com estas coisas E não acreditem que não é armar-me Simplesmente fiquei mesmo feliz e não estava a contar E é uma disciplina que eu adoro ainda por cima Por isso fiquei bué feliz Fiz a apresentação oral Não foi tão mal como eu estava à espera Até acho que foi bom Dentro das possibilidades que eu tinha, né? Visto que eu não tive tempo para estudar E amanhã vou ter o último teste Finalmente Que eu também não tive tempo de estudar Malta Isto de conciliar YouTube com escola Com vida, com tudo não é fácil Porque sabem que eu priorizo muito A minha saúde mental E a minha felicidade Então muitas vezes quando eu devia estar tipo a estudar Eu estou, por exemplo, com o meu namorado Porque é uma coisa que me faz bem Porque é uma pessoa que me faz bem Eu tento ao máximo não prejudicar a minha vida pessoal Por causa do meu trabalho e da escola Porque eu acho que a partir do momento que eu fizer isso Eu não vou dar mais nada em lado nenhum Porque não vou estar com energia para isso E eu acho mesmo muito importante Eu estar com os meus amigos Estar com o meu namorado Estar com a minha família Porque assim depois Nas outras coisas eu já vou estar feliz E já vou estar mais motivada para fazer A escola tem sido um pouco complicada Como eu já vos disse nos vlogs Porque estou bastante desmotivada Mas são coisas que acontecem a todos Não é a primeira vez que isto me acontece Como vocês já sabem E tenho a certeza que é algo que vai passar O YouTube tem ido bastante bem Tenho tido, assim, bastantes coisas que sempre quis ter Bastantes experiências, digo Tenho pedido trabalhar com marcas incríveis Conheci pessoas incríveis E eu sou bastante grata por isso E acho que com força de vontade Com dedicação, com humor Nós conseguimos fazer tudo Eu acho que as limitações só existem na nossa cabeça E acho que quando nós temos realmente Foco para fazer alguma coisa Nós conseguimos E por mais que eu neste momento Não esteja sem em tudo Sinto que estou até bastante bem Nas três coisas que eu valorizo mais Que é a minha vida pessoal O YouTube e a escola Por isso, yeah Estou orgulhosa de mim própria E acho que sem dúvida Este ano vai ser daqueles anos Que eu vou dizer quando eles chegarem ao fim Este ano valeu a pena Porque por mais que o meu caso tenha começado da pior forma Porque começou comigo muito em baixo Sem dúvida que foi um ano que eu passei daqui para aqui Entendem? Passei de um estado mesmo muito triste Um estado de sei lá Estou bem feliz Quero aproveitar a vida Quero mostrar às pessoas como serem felizes Quero felicidade, felicidade, felicidade Amor, amor, amor Estou numa boa fase da vida Mesmo com todas as coisas mais que fossem acontecer Eu acho que é importante Nós sabemos ver as coisas pelo lado positivo Eu cada vez tenho tentado fazer mais isso E acho que tenho notado uma grande diferença no meu dia-a-dia E é isso, malta Eu não vos quero estar aqui chateado Porque às vezes sinto que começo a falar E nunca mais bocado E é isso Agora vou ficar aqui a editar este vídeo Vou deixar no meu telemóvelzito Que está aqui um pouco mais em arroz Continuo a dar aquela coisa dos ossos cortadores Mas como já me aconteceu isto uma vez E depois voltou ao sono normal passado alguns dias Eu estou na fé, malta Estou na fé E é isso Mega beijinho e até amanhã Tchau